Bora, meu amor, com essa maravilha! Filho de Jorge! Com a proteção de São Jorge O meu amor Vai brilhar O sol já vai dormir Pra lua pratear Com a proteção do Santo Guerreiro Eu vou caminhar O sol já vai dormir Pra lua pratear Com a proteção do Santo Guerreiro Eu vou caminhar Quem é filho de Jorge Não tem nada a ter Eu sou nossa proteção Sou do meu amor A lua sem querer vencer Vinte e nove anos De tradição e emoção Somos da legião Somos todos filhos De quem enfrentou o dragão Somos filhos de Jorge Salve o meu pai Salve o meu pai O sol já vai dormir Pra lua pratear Com a proteção do Santo Guerreiro Eu vou caminhar O sol já vai dormir O sol já vai dormir Pra lua pratear Com a proteção do Santo Guerreiro Eu vou caminhar Quem é filho de Jorge Não tem nada a temer Nós somos a proteção do Santo Guerreiro Nós somos a proteção do Santo Guerreiro Eu vou caminhar O sol já vai dormir O sol já vai dormir O sol já vai dormir São todos filhos Só os filhos de Jorge Salve o meu pai Eu andarei vestido Com as roupas e as armas de São Jorge Para que meus inimigos Que no pés não me alcancem Que no gão não me toquem E nem em pensamento Eles possam me fazer mal Salve, Jorge! Salve, Jorge! Salve, São Jorge Guerreiro!